A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papai Jorge, mamãe Cláudia e minha irmã Bárbara, as saltações da tarde. Papai Jorge, sem atualizações que você tanto roga a vida. Nenhum fruto surge no pomar da vida sem o preciso amadurecimento. Não irei além do que os nossos prefeitores autorizam. Raízes do passado nos ligam e esta harmonia perfeita me encanta. Penso que o homem vive sob o aspecto necessário do esquecimento, vivendo um novo sonho e recapitulando outros sonhos. Confesso que o mais além agora me fascina. Enquanto vejo Bárbara em busca de seus sonhos e sou o irmão orgulhoso que às vezes me vejo sentado ao lado da irmã enquanto ela se debruça nos estudos que lhe esquenta a cabeça. Aquela juntinha sempre chega, Bárbara, e você é especial em minha vida. E ver você crescer me leva ao paraíso da esperança. Ver mamãe Cláudia dedicada a enxugar tantas lágrimas, Ere remédio que conforta, a paz se enfrente, mesmo que às vezes as coisas parecem que não vai chegar aonde queremos. Aquele dia lá juntos, sob as águas, reafirmo, não tem em você mãos de culpas. Acredito, se hoje eu encontrasse Platão, ele me diria, a sua pergunta, Bíblas, Saiba que a frase, o vento das circunstâncias, é uma ciência complexa, que sua compreensão verdadeira estará com a luneta das grandes esferas. Não aprecemos, Pai, ter dado a vida, nas respostas que precisa, lhe dar, já lhe deu. Mas, conteúdo, esperamos as esferas maiores. Certinho, deixo meus volvos de Natal com Jesus, e anos seguintes, com ele também. O filho marca presença, Nicolás, Nicolás, está aqui em Fontana. Fabiano, Fabiano Fuxmancio. Querida Mãezinha Teresinha, querido Papai Clóvis, Deus nos proteja sempre. Papai, mamãe, recebo a oportunidade destas notícias que lhes trago, como um remédio para mim mesmo, onde busco tranquilizá-los e deixar os seus corações em paz. Tudo já passou. Aquele meu mal-estar em nossa casa da praia foi a pausa que a vida me trouxe para um novo aprendizado, pois que tudo continua. E aquela surpresa de estar em uma nova estação, que nos chama a grandes revisões de pensamentos. Nada aconteceu sem que uma lei superior determinasse que assim deveria ocorrer. O coração parou, no desmaio me dominou, e caí sem qualquer possibilidade de reação. Mas foi só uma mudança, que a vida nos convidou a uma nova forma de ir entendendo a vida que nos cerca. Passado todo este tempo, em que o coração parou, estou aqui, mamãe Teresinha, com o coração de filho grato pelas bênçãos que você e Papai Clóvis me ofertaram. Quem está aqui comigo é a vovó, na si, que nos abraça. E ela tem sido, para mim, todo o meu apoio e orientação que precisei ter para compreender o que me ocorreu e assim me tranquilizar. Não vou olhar para trás e não devemos ficar nos perdendo nos porquês do acontecido. Chorei no início, mãe, com a grande saudade que me chegava, mas hoje sei ter mais paciência para entender que um dia estaremos juntos, continuando juntos a nossa caminhada. Entendo perfeitamente, meu pai, o seu silêncio, mas sei que ele tem melhorado de alguma forma, porque não me sentiria bem por aqui, se você, mãe e você, pai, ficassem só fixos no que me aconteceu, se entregando de vez a uma saudade não sadia, a saudade como controlar o coração. Ela vem forte, sem pedir qualquer licença, mas a nossa fé tem que ser a barreira para que a saudade seja disciplina em nossos sentimentos. Mãe é mãe e você não se preocupe que estou aqui educando-me para o trabalho que me espera, mas retornando em meu raciocínio, não me sentiria bem se... se meus irmãos, a Paula e o William ficassem em segundo plano, mas sei que o tempo é o melhor aliado de todo homem, é ele. E ele tem nos proporcionado a oportunidade de servir, de ser solidários em família. Agradeço, mãe, todo o seu empenho para que o papai Clóvis tenha a tranquilidade possível para ir, como se diz, levando a vida. Não irei me estender mais, porque a disciplina e o respeito com o tempo também é caridade. Aguente firme, mamãe Teresinha e papai Clóvis, a barra de nossa ausência, mas não estarei, mas estarei com vocês, ao lado, dando o melhor para mim. Reafirmo que não cheguei antes por aqui, tudo estava na programação e no aprendizado que tinha que viver. Eu te amo, mãe. Beije meus irmãos por mim. O filho sempre grato e com vocês eternamente, em meu coração, Fabiano, Fabiano Fux Mancio. Rafa, Rafael Rodrigo dos Santos, do Estarcesque. CLEAR CLEAR O Chico, eu pedi a confirmação. Mamãe, meu irmão Gabriel, a avó Noemi me traz aqui por amor aos nossos corações, por carinho a vocês. Mamãe, me desculpa se causei tantas preocupações a você, ao meu irmão, com o meu modo de viver, livre escolha que eu tive, mãe. E parece que eu contrariava tudo o que você me tinha ensinado, me orientado. Eu não era um jovem com um vazio no cérebro, mas me atolei na viciação e saí aí, por aí, como que enlouquecido. E a via pública, nos dias tão de hoje, é um desafio que a gente pode se deparar com surpresas. E foi assim que aconteceu comigo e com toda a agressão recebida, que me feriu até o último instante. E por aí vocês sabem, eu estou sabendo que só algumas palavras minhas seriam suficientes para que você possa sair desta casa de luz com mais paz. O vendaval de provas e lutas que eu passei deram lugar agora para mais paz em minha vida por aqui. Continue a viver, mãe, com alegria, com esperança, sem ficar com a cabeça fermentada pelo que é a minha vida agora. Estou aqui em paz porque sei que meu irmão Gabriel será sua grande proteção. Assim estou mesmo em paz, está aqui minhas palavras, acima de tudo, de compaixão e de verdade, com os autores de tamanha barbaridade para comigo. É isto aí, bola para frente, o filho pedindo desculpas e o irmão abraçando o grande irmão, que contará comigo de agora e sempre, para que você seja muito feliz, pois dorme em você uma grande e abençoada alma. Seja feliz, com carinho e emoção. Rafael Rodrigo, Santos Estarcesc.